Você era o segundo a voz da dupla, né? Correto, é. Obviamente que, pelo fato do Zé Henrique não cantar tão agudo, né? Tinha um certo agudo, mas não poderia dizer que era o agudo. Mas pro médio ali, né? Então, a sua região pra cantar era um pouco mais confortável. Exceto aquelas tercinhas acima que de vez em quando tinha nas músicas, né? Exatamente, é. Isso aí. Pra você migrar disso aí, pra hoje ser um cantor solo em primeira voz, isso foi uma barreira pra você ou não? Olha, é muito inteligente a sua pergunta. Até já me fizeram essa pergunta algumas vezes. E eu respondo o seguinte, William. Na verdade, eu sempre cantei de primeira voz. Sim. A vida inteira, até mesmo antes de eu fazer dupla, eu cantava de primeira voz. Cantei com outros parceiros, só coisas regionais mesmo. Nada foi gravado assim oficialmente. E aí, então, quando a gente fez a dupla, eu acho que tanto o Zé quanto eu, a gente teve... A gente entendeu que o formato dele na primeira... Sim. E eu fazendo segunda voz, e as terças, inclusive, que são, como você citou, são realmente... Tem música que é muito alta a terça, a voz. Ficou melhor. Eu acho que a dupla se dividiu melhor, assim, na questão das vozes. E aí eu passei, a partir daí, então, a assumir a segunda voz. Assumir a segunda voz. Claro que em algumas músicas eu já cantava também de primeira voz, e nos shows eu fiz muita parte dos shows também que eu fazia a primeira voz. Eu diria, assim, às vezes não 50%, mas pelo menos 40%, de 30% a 40%, principalmente dos shows mais... Mais pro final, assim, do tempo da dupla. Até porque o Zé teve uns problemas nas costas vocais. E aí eu assumi muito a primeira. Então, cantar de primeira voz, quando eu lancei minha carreira solo, não foi um desafio grande. Não, foi um desafio. Porque eu já vinha fazendo isso há muito tempo. Pra mim o maior desafio foi realmente assumir uma carreira. Assumir uma carreira solo. Assumir o palco ali, né? Se eu subir no palco, entrevistas. E o Zé sempre foi muito mais falante. Ele sempre chamou muito a responsabilidade pra ele, porque isso é dele, né? É da personalidade dele. E aí, quando eu me lancei solo, aí eu sou um cara mais tranquilo, mais tímido, vamos dizer assim. Então, pra mim a dificuldade maior foi isso. Assumir aquele papel de estar na linha de frente ali. Na linha de frente, é. E não de cantar. De cantar eu já acho que... Já é mais tranquilo.